Tenho de falar com os nossos primeiros convidados, que são fundadores da Impact Trip, uma promotora de viagens que aposta no turismo solidário. Venham comigo conhecer a Rita Marques e o Diogo Ariosa. Vamos a Marques. Olá. Alô, o que é isso? Alô. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito a tarde. Olha, antes de mais, vocês... Eu, quando fui pesquisar sobre esta vossa agência, achei muito fixe. Para quem não sabe, que agência é esta e qual é o twist que vocês deram porque não é uma agência de viagens normal, por assim dizer? Exatamente. Nós somos a única agência de turismo solidário do país. Temos essa componente de diferenciação em que combinamos o turismo, o descobrir Portugal de uma forma completamente diferente com o voluntariado, onde o turista, o viajante, tem a oportunidade de deixar um cunho pessoal, ter um impacto positivo durante a sua viagem. Portanto, é esse o nosso conceito totalmente diferente do que existe em Portugal. Portanto, nós acabamos hoje em dia por ir visitar, fazer turismo e tiramos fotografias e digamos que essa é quase a nossa marca que nós deixamos. aqui deixamos efetivamente uma marca porque contribuímos de uma forma positiva enquanto estamos a fazer uma viagem normal, a visitar os sitios. E a intenção é o nosso viajante conhecer muito melhor a realidade local. Para além de potenciarmos as economias locais, porque não vamos àqueles restaurantes turísticos, mas sim àquelas tascas mais típicas. E que se calhar as pessoas se comem muito melhor, não é? Exato, exato. E transmitimos ao nosso cliente. Muitas vezes, eu pessoalmente sinto isto quando viajo, às vezes sinto que estou a pagar o preço turista em vez de ser o preço que uma pessoa normal paga. E aqui nós mostramos essa proximidade e o cliente sente essa proximidade. E portanto, conhece efetivamente Lisboa, Porto, e onde nós temos programas que é pelo país inteiro. Isso é uma coisa muito interessante, do ponto de vista até mesmo nosso, porque às vezes, se calhar, que nós temos, até vivem em Lisboa, mas não conhecem a Lisboa que vocês... Não, é mesmo, é simplesmente isso. Nós fazemos jornalidades que são por Portugal inteiro. Temos viagens mais normais, Porto e Lisboa, por exemplo, mas mostramos o Porto e Lisboa de uma perspectiva completamente nova, que as pessoas, mesmo os lisboetas, não conhecem. Nós prometemos que vão descobrir coisas completamente novas na cidade em que vivem. Mas também temos viagens em sítios que ninguém conhece, as pessoas não conhecem. Em parques naturais no interior do país, em ilhas desertas no Tejo, no meio dos canais cheios de garças reais e cavalos selvagens, nos Açores, na Ilha do Cérebro. Portanto, temos sítios completamente novos que os portugueses não conhecem. E os portugueses conhecem muito mal o seu país, infelizmente. Tem coisas maravilhosas para visitar. Olha, e... Estavas agora a falar, mais ou menos para as pessoas que ainda não conhecem Impacto Street lá em casa, que tipo de experiências é que podem fazer? Lá está. Porque tens essas variedades todas, não é? Tipo, campo, cidade, praia... Fala-me um bocadinho de que tipo de experiências é que podemos fazer. Exato, nós temos quatro tipos de experiências. Mergulho, cidade, natureza e praia. Portanto, é escolher uma destas categorias e todas estas viagens têm esta componente de Impacto Positivo, Social ou Ambiental. Portanto, é basicamente escolher uma destas... O que é que nos apetece fazer? Apetece-me ir para a cidade? Apetece-me ir... Estar ao solo na praia? E depois escolher a localização. Portanto, imagino, no praia temos Portimão, Lagos, Algarve. No mergulho temos desde Açores até Peniche, Algarve. Portanto, é perceber onde é que eu quero ir. E depois escolher a área de Impacto que eu quero fazer um contributo. Desde ambiente, desde proteger os animais, desde trabalhar com criança, educação de crianças. Portanto, é escolher onde é que eu posso dar o meu contributo positivo. Deixamos completamente a escolha do viajante. Por exemplo, no mergulho, eu sei que é fazer mergulho e depois aproveita-se e também faz-se a limpeza do... E mais do que isso, também se tira a certificação paddy que acaba por permitir que depois possamos fazer mergulho noutros sítios. Portanto, há uma componente pedagógica associada também. Portanto, nós trabalhamos com miúdos que... Desde miúdos a graúdos, mas temos muito público que vem também para aprender a mergulhar, ou seja, há componente de certificação. E isso acaba por ter também depois... Há empresas que só vendem o curso de paddy. Portanto, vais ali, estás a ter alas e não sei o quê, e depois vais mergulhar e pronto. E agora a seguir, compra uma viagem e vai mergulhar. Nós fazemos essa parte e depois, em vez de irmos só ver o fundo do mar, vamos apanhar o lixo do mar e daí causamos impacto. E portanto, depois pesamos o lixo que foi apanhado, seja no mar, seja nas ilhas, seja o que for, e o nosso cliente pode dizer, ok, eu na minha viagem, o meu impacto foi alimentar 120 sem abrigos, tirar 20 quilos debaixo d'água. Portanto, há sempre um impacto positivo. Sim, há uma coisa visível, não é, palpável do impacto que se teve. Eu tenho de dizer que, quando vi esta ideia, achei mesmo que era uma ideia espetacular, porque é aliar o turismo, lá está, à parte do solidário, e fez-me uma confusão pensar como é que nunca tinha acontecido. Uma coisa que é tão óbvia, não é? Acho que aliar... Ainda bem, que ninguém se lembra antes. Como é que surgiu esta ideia? Nós não inventámos a roda, ou seja, este conceito existe lá fora, mas muito para enviar, nomeadamente europeus, para a África, América do Sul, Ásia, e nós pensámos, este conceito funciona, e pensámos, mas espera lá, nós temos um país maravilhoso para mostrar, e infelizmente também tem necessidades sociais, portanto não é só a África que precisa da nossa ajuda, o nosso quintal, o vizinho do lado, precisa da nossa ajuda. Portanto, pensámos que faria todo o sentido trazer esse conceito, e adaptámos o conceito de vir do lado de fora para o nosso país, e somos os pioneiros aqui em Portugal. Eu sei que vocês também têm um objectivo muito grande, que é virar esta agência de viagens muito também para o turismo português, para as pessoas cá e cá em Portugal. Vocês acham que... Como é que têm sentido esta receptividade das pessoas, este conceito novo? Nós começámos, abrimos oficialmente, enquanto empresa, em janeiro, portanto somos muito novinhos. E felizmente o mercado português tem aderido em massa, porque percebem que rapidamente vão conhecer coisas novas, e inclusivamente querem participar. Nós com toda a gente com quem falamos, e a quem apresentamos a empresa, quer sempre pelo menos fazer voluntariado, é um bom princípio. Mas depois puder aliar o voluntariado ao turismo, é uma experiência turística, e com os filhos andarem a tuc-tuc e plantarem uma árvore, ou ir para Lisboa, conhecer a pessoa mais antiga da moraria, e depois apoiar uma causa social. Junto ao melhor dos dois mundos, por assim dizer. E portanto está a ser um programa muito bem aceito também por famílias, que não têm nada para fazer, e que é sempre praia, ou então ficar em casa a jogar console. E portanto acaba de ser muito giro. Eu sei que vocês recentemente lançaram agora o vosso site, que é a vossa maior, digamos, montra para explicar da melhor forma de como é que funciona este conceito. É passarem por impacttrip.com, correto? Exatamente. E têm lá todas as experiências bem explicadas, com um grande vídeo de apresentação, o site está muito bem conseguido. Eu tenho que vos agradecer a vossa presença aqui, e dizer que acho realmente esta vossa iniciativa, esta vossa empresa, porque é uma empresa muito fixe, que junta as melhores coisas, e desejar-vos toda a sorte, dizer ao pessoal lá em casa para passarem por impacttrip.com, que vão de certeza passar umas férias muito diferentes, e que no fim vão olhar para trás e dizer, ok, sinto-me bem, porque diverti-me, mas também contribuí-me. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo. Obrigado de nós. Obrigada. Obrigado.